Deixa eu te falar uma coisa, cara, que é muito interessante. Na nossa época, era muito diferente do que é hoje. Hoje o cara tá sentado numa faculdade ali com um amigo e tal, e aí ele olha um pra cara do outro e fala assim, vamos fazer uma dupla? Vamos. E aí os caras saem dali, dupla sertaneja e tal, ninguém precisa cantar bem, ninguém precisa compor bem, porque hoje em dia ninguém se preocupa muito com música, né, cara? Hoje em dia se você tiver um refrãozinho repetitivo, né? Aí pronto, já tá tudo certo. Hoje em dia você consegue afinar qualquer coisa no estúdio. O desafinado canta bem. É, então, cara, tá tudo muito diferente. Eu não sei se... Eu acredito que esteja mais fácil, mas não tá melhor, né? Tá mais fácil pra quem tá querendo entrar no mercado, mas tá ruim pra quem gosta de música boa. A peneira era muito mais forte. Na nossa época, eu me lembro, eu me lembro, cara, que um compositor, ele pensava duas vezes, como eu pensei mil vezes antes de mostrar uma música minha pra um artista como o Zezé, como o Daniel. Eu tinha medo, cara. Falei, meu Deus, quem sou eu? Agora, bicho, você tem noção do que eu recebo todo dia. No WhatsApp. De gente mandando música pra mim e falo, aí, Rick, sou compositor e tal, tenho tantas músicas aí, cara. Já tem música minha gravada com não sei quem, com não sei quem, com não sei quem. E quando eu vou escutar, cara, eu falo, não é possível isso. Entendeu? E aí, mas assim, eu fico... Quem sou eu, né, cara? Eu sou um operário da música. Quem sou eu pra julgar o que é bom, o que é ruim? Mas uma coisa eu te falo, cara, é muito diferente. É muito diferente da nossa época. A gente se preocupava muito... Era muito mais difícil. Era muito mais difícil porque a gente se preocupava muito, Pionti, com... Cara, pra fazer uma música, pra você conseguir encaixar essa música com João Paulo e Daniel, com Chitãozinho e Chororó, com o Milionário José Rico, cara, com o Bruno e Marrone. Cara, tinha que ser uma pancada a música, tinha que ser uma porrada. Então, a gente, quando parava pra fazer uma música, cara, era muito... A gente tinha que vir com muita qualidade, senão você não conseguia colocar a música. Nem mostrava, né? É. E eu fazia muita coisa sozinho. Depois veio a parceria com o Alexandre, Altair e Alexandre, e eu procurei sempre, junto com o Alexandre, a gente não perder qualidade, tá buscando sempre. Hoje em dia, mas a minha maior parceria foi em três. Henrique, Alexandre e João Paulo, ou Henrique, João Paulo e Elias Muniz, alguma coisa assim. Agora, recentemente, eu não vou dizer aqui porque é antiético, mas eu recebi convite de um compositor que, inclusive, grava aí com todo mundo, o cara me chamando pra compor com mais seis. Aí eu falei pra ele, falei, cara, desculpa, mas o dia que eu depender de mais cinco caras pra fazer música, que eu paro com isso, cara. Não vai dar. Você nunca fez com muita gente? Não, nunca fiz. Não funciona? Não funciona. Pra mim não funciona. Eu vou tentar te perguntar isso, porque é uma tendência, né? Eu te pergunto, numa música, cara, de dois minutos de música, três minutos de música, onde é que entra cinco pessoas? Sim, é uma frase. Onde é que entra a cabeça de cinco caras pra compor, velho? Não, não dá. Eu gosto de compor sozinho. E a parceria, quando ela acontece, ela é muito bem-vinda.